Alexa, foi mandubita? Mandubita? Tá com a mandubita? Ó, primeira coisa, a mamãe vai cortar duas bananas. Pede pra Alexa baixar, filha. Alexa! Volume 2. Volume 2. Isso, tá bom. Agora a mamãe vai picar as bananas. Ó, esse aqui é morango congelado. Só que ele tá duro aqui, filha. Pera aí. Não tem algo. Isso tá difícil. Peguei. Pode pôr tudo, tá? Aí eu vou colocar os iogurtes. Pode pôr. Ai, tá difícil. Tá duro aí? Não. Consegui tirar três. Aê. Acho que a gente vai precisar colocar só um pouquinho de leite pra começar a bater. Já pôr. Pode pôr tudo, filha. Ai. Quer ajuda? Eita, nós. Tá cheio, hein? Amar um pouquinho. E aí? Ah, que beleza. Pera aí que a mamãe fez lambança aqui. Uma lambancinha básica. A gente vai colocar o whale. Esse aqui tem saborzinho de baunilha. Pera aí, filho. Pera. Consegui colocar sem derramar? Prontinho. Prontinho. E a puxa. Prontinho. Agora, pera aí, filha. Deixa eu pôr na tua mão. Só tô segurando. Vamos ver. Vamos ver. Minhas alas estão prontas. Pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se misturou bem. Acho que misturou. Nossa, Nata, parece que não dá na minha lima. Experimenta. Um, delícia. Delícia? Tá bom. Então vamos encher as forminhas? Já são prontas. Prontas. Eu vou pôr os palitos. Tá bom? Tá. Então a mamãe vai enchendo e você vai pôr os palitos. Tá bom? Tá bem. Filha, é melhor segurar. Vai. Pode pôr. Depois você arruma a minha lambança. Eu vou arrumar a minha lambança pra deixar. Pinha, mas ó. Põe o tampo de mesa aí. Põe o tampo de mesa aí. Põe o tampo de mesa. Paga aqui pra você ver. Mas cadê as tampinhas? Vamos separar aqui as tampinhas. Ó, tem essa da minha. No Mickey. No abacaxi. Acho que esse daqui é o da Minnie. Pera aí. Os outros que a gente não encontrou um, podemos usar o que a gente tem. Então esses pra gente ir. Sei lá, vai sobrar. Acho que já vai dar aqui. Deixa que a mamãe põe essa tampa, filha. Porque ela é meio mole pra colocar. Do Mickey eu posso pôr? Eu te ajudo. Tá. Tem que ser bem delicado pra não sair. Tá bem. Isso. Bem delicadinho. Aí a gente vai ajustando as pontinhas assim. Para que o pacaxi. O pacaxi. O pacaxi. O pacaxi. I want to feel the way you do. Remember the summer. Nossa produção de sorvetinhos. Rendeu 16 sorvetes. Ainda ficou um restiquinho aqui pra mel terminar de tomar. Ficou bem gostoso. Não precisei adoçar. Eu ia colocar mel, mas eu não tinha em casa. Aí eu fiz... Só a banana já deu conta de adoçar. Ficou ótimo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15... Tchau. 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 Tchau.